A paz daquele que é muito lindo e vive para sempre Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro Em sua luz ao coral do Senhor Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro Em sua luz Ó, com cego andei E perdido, vaguei Longe, longe do meu salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verde A salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé E meus olhos abriu E agora me alegro Foi na cruz, foi na cruz Fala, Bia Eu ouvia falar Nessa graça sem paz Que do céu trouxe o nosso Jesus Raquel Mas eu surdo me fiz Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu Olha o corão da igreja Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Em Jesus me escondi, me abri no seguro, eu achei, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, outro dia eu vi, meus pedados castigados em Jesus, foi ali pela fé, os meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz, tão ditoso então, este meu coração, conhecendo o excélcio, o amor, que levou o meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, outro dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé, os meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz, a igreja pode dar uma glória a Deus!